Morto, Vivo Morto, Vivo Vivo, Morto Morto, Vivo Agora eu quero ver Quem tá vivo se mexer Quem tá morto nem balança Quem tá vivo agora dança Morto, Vivo Morto, Vivo Vivo, Morto Morto, Vivo Agora eu quero ver Quem tá vivo alto pular Quem tá morto nem se mexe Quem tá vivo remeleste Quem tá vivo se agacha Quem tá vivo se levanta Quem tá vivo não se estressa Quem tá vivo sempre canta Quem já morreu nenhum sorriso dá Quem tá vivo muito vivo vive porque vive em Jesus Quem tá vivo muito vivo vive porque vive em Jesus Diga vivo Vivo, Vivo, Vivo Diga vivo Vivo, Vivo, Vivo Agora eu quero ver quem tá vivo se esticar Quem tá morto se encolle Quem tá vivo não dá mole Agora eu quero ver quem tá vivo puxa o ar Quem tá morto nem respira Quem tá vivo alto grita Quem tá vivo se agacha Quem tá vivo se agacha Quem tá vivo se levanta Quem tá vivo não se estressa Quem tá vivo sempre canta Quem já morreu nenhum sorriso dá Quem tá vivo muito vivo Quem tá vivo muito vivo vive porque vive em Jesus Quem tá vivo muito vivo vive porque vive em Jesus Diga vivo Diga vivo Morto, vivo Morto, vivo Vivo, morto Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo